Mais de 1.300 vagas foram criadas em cursos de medicina em todo o país. Com a autorização, foram abertos dois cursos, cada um com 100 vagas em instituições na Bahia e no Ceará. As outras vagas serviram para aumentar a oferta de cursos já existentes, como das Universidades Federais de Mato Grosso do Sul e do Amapá.